Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui, mano, pro mega unboxing da Fiber. Dessa vez, eles me encaminharam a camiseta Pima Fiber. Gente, primeira mão, olha o jeito que eles me mandaram, mano. Vem aqui, ó, essa sacolinha, mano, que o Rafão vai usar. Cara, na moral, produto premium. Você tá maluco, velho, ó. Camisa Pima, ó. Toque agradável, durabilidade, controle térmico. Evite a formação de bolinhas resistente ao desdobramento e caimento sem marcar, gente. Eu vou mostrar mais pra vocês, obviamente, vou falar direitinho da camisa. Mas, primeiramente, obrigado, Fiber. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês, mas eu tenho certeza que vai ficar chique no Rafão. O Rafão vai viajar agora em janeiro, eu tô gravando no final de dezembro, então me desculpa isso aí depois, coração. Então, gente, não esquece, obviamente, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Tem muita gente que vai querer, ah, Rafa, cadê o cupom? Eu só vi pelo cupom. Editor, bota aqui, basicamente, Rafa Nunes 15, tá 15% em todo o site da Fiber. Então, agradece, Rafa, nos comentários. Agora sim, sem mais enrolação, porque eu sei, qualquer dúvida, também chamo o Rafão no Instagram. Aqui, ó, arroba Rafa Nunes com SZ. Desculpa aí, né, mais um merchanzinho. Merchan. Rafa Nunes, editor, bota aí, arroba Rafa Nunes com SZ. Brincadeiras à parte, gente. Recebi aqui, ó, vou estar em primeira mão. Não sei se vou ser o primeiro, porque o Rafão pegou férias aí, ficou meio, né, tô gravando, adiantando, mas o editor tem que tirar férias também, né. Então, estamos aí, provavelmente vai sair em janeiro, espero que janeiro, galerinha. Primeira coisa, abri, tava no saco, ó, pretona, tome-lhe, cara. Vamos lá, ó, tá aqui pro Rafa, ó, quem gosta de ver as informações. Mano, esse Fiber aqui me pegou, gente, eu gosto de coisas emborrachadas nas camisas, ó. Ó, ele dá um tom, tom chique, né, um tom gostoso. Mas, cara, eu vou fazer o seguinte, o tecido, ó, primeiras impressões da Fonsem Lenada, tá. Primeira impressão, peguei ela, a costura muito boa, tá, gente, ó, vou mostrar pra vocês. Eu sou filho de costureira, né, mano, então, ó, costura perfeita. A gola também, ó, a golinha pra vocês verem, perfeita, ó, dá aquele zoom gostoso, ó. Ó, perfect tecido, ó, 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 não sei se vai por cá, ó, ó, bem gostoso, ele volta ao normal. Então, vou dar aquele corte, pra vocês vai ser magicamente, mas eu vou aqui desligar, fazer aquela coisa, então, magicamente, ó. Ô, galerinha do céu, mano, botei ela no corpo aqui, ó, não, na moral, eu tenho que levantar pra vocês. Rafa não tá aqui, ó, tá, né, acabei de comer, inclusive, acabei de comer, me desculpe. Mas, ó, vou mostrar pra vocês, corpo real, né, mano, corpo real. Essa aqui é GG no Rafão, GG, eu mostrei ali pra vocês. Cara, eu gostei, ó, ó, ela estica, mano, me volta, ó, ó. Lembrando, né, é um toque agradável, realmente agradável. Durabilidade, né, controle térmico, então o Rafão soa. Eu tô mostrando mais a cabeça pra vocês, tá, mas enfim. Evita a formação daquelas bolinhas, sabe aquelas bolinhas que você lava ou de usar a desfregar muito? Aquelas bolinhas não tem. É resistente ao desbotamento, então você pode lavar, não vai, não vai coisorar. Não que é indestrutível, é resistente, tá, gente. E o caimento sem marcar. A Fão podia tá marcando a barrigueia aqui, a barrigola. Tá bem de comer, gente, me desculpa, eu tô aqui emagrecer e eu gostei. O ladinho, ó, ela é abertinha aqui, ó. Tá maluco, mano. Este modelo, lembrando, é GG. Eu gostei, eu achei bem confortável no corpo. Na moral, o caimento dela é muito boa. Eu gosto aqui no zumbro, ó. Vou mostrar pra vocês melhor de longe. Eu gosto no zumbro, a gente, pra gravar, enquadramento. Tá top, mano. E ela tem o controle térmico, então, Rafa, ó, delícia, né, mano? Porque, ó, Rafa, não soa que a gordinha soa, né, gente? Cê sabe. E, obviamente, eu vou tá usando ela, né? A partir de hoje eu vou gravar uns vídeos com ela. E eu vou falar pra vocês, assim, ó, minha opinião sincera sobre esse produto. Ah, eu não acredito em você. Beleza. Eu acredito em você. Beleza também. Eu vou ser 100% sincero, igual eu fui com os outros reviews que eu fiz. Então, mais uma vez, obrigado. Eu recebi da Fiber, né, deixar bem claro. Eu não comprei, eu recebi. Vou fazer esse teste aí, provavelmente um mês, um mês e pouco. Lavar, usar, lavar de novo. Amachar, desamachar, entende? Eu quero ver se é realmente tudo isso que eles falam ali. Mas, convenhamos, pelo que eu sei, pelo que eu usei de todos os produtos da Fiber, mano, é isso que eles estão falando e muito mais. Agora, vamos ver o sitezinho pra ver informações detalhadas desse novo produto, que é a camiseta Pima da Fiber. Então, bora lá. Pessoal, já estamos aqui. Aqui, ó, mano. As corzinhas, né? Delícia, branca. Tem aqui um azul marinho. Linda demais. Tô usando aqui. Tá realmente fresquinho com ela. Então, realmente deve ter um controle térmico. Porque eu tô sentindo, assim, ó, bem fresquinho, mano. E eu sou do sul, né, mano? Aqui tá, ó, suando. A camiseta Pima da Fiber aí, você pode parcelar sem juros ali. Tá aparecendo os tamanhos M, G, 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 3G, 4G. Obviamente, você tem que ver a cor que você quer, né, gente? Pra estar disponível aí. 4G, 3G, enfim. Vai do dia. Eu tô gravando no final de dezembro. Então, pra você aí, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Mas pra esclarecer, né? Obviamente, tem a tabela de tamanhos, ó. Prefere um caimento mais solto ou mais justo? Confira a nossa tabela de tamanhos. Para compor três opções, escolher o ajuste perfeito. Eu, por exemplo, sou gordinho. Eu gosto de ficar mais solto, né, mano? Não gosto de ficar assim, ó. Aquela camisa fica mascando as gordurinhas. Então, perfect. E vamos ver o que eles dizem, ó. A camiseta básica de algodão Pima foi projetada como uma peça essencial, uma escolha natural e versátil para você. Feita com um dos algodões mais nobres do mundo. Esta camiseta é mais do que uma simples peça de vestuário. É um símbolo de qualidade e design atemporal. Para além de durabilidade e resistência, seu toque agradável proporciona alto nível de conforto. Tornando-a a opção ideal. Tanto para um dia agitado de trabalho, quanto para um encontro com amigos à noite. Cada elemento do seu design foi cuidadosamente planejado para trazer máxima adaptabilidade e se integrar perfeitamente ao seu estilo. Mano, realmente é muito bonito, né? Esse aqui, mano, obviamente que eles botam Capitão América, né, mano? Pelo amor de Deus. O cara ali, ó, top bagarai, tá ligado? Você tá maluco. Vai ficar bem, quer a bombada? Vai ficar perfeito, né, mano? Olha isso, Capitão América. Agora vai ficar perfeito no Rafa. Vocês viram que ficou também, né? Gordinho, ó. São gordinho gostoso. Gordinho gostoso. Ai, papai. Mas então, aqui mostra o básico que virou extraordinário, gente. Gente, ó, evita a formação de pilim, as bolinhas que a gente conhece resistente ao desbotamento, né? Resistente não é um negócio destrutível, gente. Pelo amor de Deus, não confunda, tá? Não vai falar daqui a 5 anos, ah, eu tenho ela há 7 anos. Não vem falar daqui a 7 anos e botar ali, ah, eu tenho ela há 7 anos e agora começou a desbotar. Pelo amor de Deus, né? Caimento sem marcar. Você não gosta que marque as gordurinhas? Rafa não gosta. Rafa é gordinho. Tem tetinho aqui, ó, tá perdendo. Tá na academia? Tá, mano. Algodão Pima, nativo do peru e com condições naturais de campo preservado durante a colheita. Cara, é o melhor algodão do mundo. Você tá maluco, velho? Por isso que o negócio é gostoso. Qualidade e conforto premium. Aqui, ó, durabilidade e resistência. Como eu falei, mano, ó, ó, ó. Ah, vai estragar, Rafa. Cara, ó, puxei de novo. Perfect. E pro verão, galerinha, simplesmente aqui, ó, botei ela, uma bermudinha, um chinelo Slide Orbit. Tá ligado? Aquele chinelinho da Fiber. Cara, aqui, ó. Cara, você tá maluco, velho? Olha o Rafa andando de noite assim, ó. Cara, é nóis, mano. Pode ser de dia, de noite. Gente, não tem hora, mano. Ele é... Essa camiseta, simplesmente, é a peça-chave pro seu guarda-roupa aí, mano. O seu dia-a-dia. Vocês não vão se arrepender, né? Mano, já gostei desse look aqui, inclusive, hein? Começando aqui na câmera, hein, ó. Olha a cela vista, baby, hein? Mas, enfim, pessoal. Então, esse foi o unboxingzinho. A gente conheceu um pouco da camiseta Pima da Fiber aí. Eu tô com ela no corpo, né? Vocês estão vendo aí. Como eu falei, Caimentinho tá top. Gostei demais dela. E é isso, gente. Essa é a minha recomendação. No momento, ela tá muito agradável. Inclusive, eu vou aumentar o ar, porque ela tem uma regulação térmica. Eu tava morrendo de calor com esse tecido comum, né? O algodão não é Pima. Eu tô, literalmente, arrepio. Não sei se você vai focar. Eu tenho bastante pelo, mas olha aqui, ó. Ó, tô arrepiado, mano. Comecei a ficar com frio, velho. O negócio, tá ligado? A regulação térmica funciona. Ai, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, quem quiser, tem cuponzinho RafaNunes15. Editor, mais uma vez aqui, ó. Baixa de cabetes. Você garante 15% em todo o site da Fiber aí. O link também de compra tá na descrição. Essa camisa, eu já tô gostando. Inclusive, vou gravar outros vídeos com ela aqui. Aproveitar. Vou usar ela. Vou gravar vídeo de review mais pra frente. Podem me cobrar aqui. Ou me chamar no Instagram, que eu respondo pra vocês as perguntas, beleza? Então, muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, valeu e fui!